A partir de agora, o sossego acabou A nossa tropa tá presente que explode no barril Os cria tá presente que explode É só soldado, pirim, dois e cada um porta um fuzil Só soldado, pirim, dois e cada um porta um fuzil A nossa tropa tá presente que explode no barril Os cria tá presente que explode É só soldado, pirim, dois e cada um porta um fuzil É só soldado, pirim, dois e cada um porta um fuzil 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau, já 31, você senta de dor Já 25, tô sentando pau, já 31, você senta de dor Onde tem essa bola, o que é sacada? Olha a senilha com o pavo, o lego Onde é que eu entorbe, dizia desculpa Onde é que tu me entorbe, dizia desculpa Olha o que tá flutando, papo O pavo, o lego, o que tu faz a p*** Se você se calca, p*** Faz de vocês um hotel, tá na p*** Tá gravando? Tá gravando? Tão graga lá que é uma mão Me mamu, me mamu, me mamu Tão graga lá que é uma mão Me mamu, me mamu Me mamu, me mamu Tão graga lá que é uma mão Me mamu, me mamu A CIDADE NO BRASIL